Nós temos trabalhado em um ritmo bastante acelerado. Nós criamos a Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos, que naturalmente coordena todo o trabalho, todo o plano de segurança que será desenvolvido para a Copa do Mundo. Existem algumas questões que são chave e decisivas para um bom plano de segurança e para a boa execução desse plano. A primeira delas é a questão da integração. Integrar as forças federais, e disso eu falo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Forças Armadas, é uma peça chave para um bom desenvolvimento desse plano. Da mesma forma, integrar com as polícias dos Estados-membros, ou seja, os Estados que serão sede de Copa, eles têm que estar muito bem integrados conosco, tanto as suas polícias civis como as suas polícias obrigadas militares, numa ação comum, ou seja, integração, capacitação e bons equipamentos são a chave para que esse plano possa ser muito bem sucedido. Portanto, as palavras-chave são integração, capacitação e bons equipamentos. Fazendo isso, teremos um magnífico serviço de segurança, o que será bom para o Brasil, bom para os brasileiros, e bom para todos os estrangeiros que vierem aqui acompanhar este grande evento do futebol. e bom para todos os estrangeiros que vierem aqui.